A nossa equipe de reportagem vem até a Secretaria Municipal de Assistência Social conversar com o secretário Cleito Ferreira que vai tratar de diversos assuntos de suma importância para a sociedade dentre esses assuntos é o acompanhamento de famílias que estão em certas localidades bem próximas de rios aqui da cidade visando aí as enchentes no Maranhão e em parte do Brasil com essas fatalidades e essas tragédias a secretaria está preocupada em fornecer uma assistência e acompanhamento a certas localidades que estão bem próximas de riachos, tapuios e rios aqui na cidade de São Mateus nós conversamos com ele vocês vão conferir o que o secretário tem a dizer sobre este trabalho que está sendo realizado aqui pelos profissionais da assistência social da cidade de São Mateus o prefeito Ivo Rezende preocupado com essas intensas chuvas no Maranhão e vendo outros municípios já sendo afetados ele preventivamente convocou alguns secretários, inclusive nós da Secretaria de Assistência Social para a gente fazer um diagnóstico nessas áreas que geralmente acontecem enchente, inundação, para que a gente possa fazer esse mapeamento a equipe já está na rua fazendo esse mapeamento fazendo um questionário, verificando para que a gente possa estar trabalhando a etapa pessoal também da agricultura, do meio ambiente, da infraestrutura, da saúde são várias secretarias envolvidas a fim de que a gente possa fazer esse mapeamento para que? Para que junto com o governo do estado, com o governo federal a gente possa estar buscando ajuda financeira para essas famílias caso isso aconteça mas é bom sempre a gente trabalhar com a prevenção verificando esses locais então a gente está hoje, até amanhã, fazendo esse mapeamento para que a gente possa estar agindo com mais afidez nessas áreas o prefeito Ivo Rezende pediu agilidade nisso aí para que a gente possa cuidar dessas pessoas que se acontecer alguma coisa a gente já está pronto Nós temos alguns pontos onde o Rio Tapoio, por exemplo, ele passa muito próximo nas cidades que é aqui São José, que é Tocada Raposa aqui o Curto, né, já vem um pouco mais Água Preta, Laje do Curral todo esse povo está sendo visitado nesse exato momento? Exato São várias equipes, várias secretarias fazendo esse mapeamento nós temos aqui, como você falou São Mateus é rodeado de rios, né, dos dois lados o Rio Merinho, que o Maranhão está sendo mais afetado mas a gente está verificando outros por exemplo, aqui desse lado tem o Curto, tem o Tapuio, o Vecincé a Toca da Raposa, que já foi inundada há algum tempo atrás há uns 10 anos atrás a gente sempre fica preocupado com isso também nós temos aqui também Laje do Curral e Água Preta também que são os lagos grandes que podem ter afetado então a gente está indo para lá, fazendo esse mapeamento com a preocupação de que essas famílias não possam ser prejudicadas Nós observamos que está sendo feita a entrega de algumas cestas básicas que público-alvo é esse? como é que está sendo essa entrega de algumas cestas básicas que você bem falou são cestas básicas do próprio município? como é que está sendo assim? Exato, o prefeito Vivo Rezende ele garantiu agora no final do ano algumas entregas de cestas básicas para as famílias passarem um final de ano mais agradável com segurança alimentar e também com a ajuda de outras secretarias que foi o meio ambiente, com a Ecobike com o esporte, com o meu amigo Alicim com a final do campeonato teve também o Cícero com a Gincana e também do próprio município e aí algumas famílias que são acompanhadas pelo CRAS famílias que estão em extrema pobreza mesmo a gente também está fazendo essa distribuição dessas cestas básicas mas com a questão dessas famílias que podem ser atingidas pelas enchentes, essas chuvas o prefeito Vivo Rezende também está correndo atrás do governo do estado do governo federal para que caso aconteça a gente também tenha esse suporte para essas famílias e aí e aí